Fala galera! JJJJ, JJJJ, JoJoc aqui mais uma vez e agora finalizando finalmente a série das minhas guitarras montadas com a quinta e última da série, essa daqui, a Kit Caster quem já conhece o meu canal já conhece essa guitarra porque eu já fiz vários vídeos com ela E inclusive a história dela, da montagem dela, tá toda numa série Porque ela veio num kit Desses kits de montar guitarra que vem com as madeiras cruas As partes todas separadas e tudo bem, tudo mais Você tem que juntar tudo e não é só juntar tudo Você tem que fazer todo um trabalho de luteiria pra montar essa guitarra Quem não viu a série, eu vou colocar o cardzinho aqui em cima Com a playlist toda, que é bem interessante pra quem se interessa por esse tipo de coisa Bom, essa guitarra com ela também eu fiz o meu vídeo anterior a esse Que foi mais um coverzinho Nessa eu dei uma peladinha, né? Usei uma música mais conhecida, We Sure Here, do Pink Floyd E fiz só voz e guitarra Voz e guitarra é quase que voz e viola Que é uma coisa também muito usual, muito comum Muita gente gosta de música, só voz e guitarra, só voz e violão E eu quis fazer uma coisa nessa praia, nessa onda E achei que essa música dava pra fazer isso E além disso, Stratocaster com David Gilman é tudo a ver É um dos meus maiores guitar heroes da minha história, David Gilman E ele tem tudo a ver com Stratocaster e isso aqui é uma Stratocaster Então, bom, eu escolhi, é que não é preta, né? Mas é uma Stratocaster, ele tem a ver com a história E eu acho que já achei que juntei tudo ali e ficou bacaninha E eu vou usar aquela música que eu usei Quem não viu, vou botar o link aqui em cima We Sure Here Também pra fazer umas outras paradas com elas Que eu vou usar também como base pra colocar depois baixo, bateria e tal De repente vai servir também pra minha outra série, né? Outra linha aqui que eu sigo, que eu falo também Negócio de home studio e tal Talvez aquilo me sirva como uma base Pra depois eu colocar baixo, bateria, talvez teclado Enfim, quem não viu, veja por favor Agora vamos falar especificamente dessa guitarra Pra quem não conhece a história Na verdade a história, ela veio num kit totalmente desmontado Totalmente crua, madeira Com algumas falhas, alguns problemas, né? Eu tive que consertar tudo É um trabalho grande Por isso que eu fiz a série, né? Da Kit Caster Bom, enfim, não vou contar toda a história Quem quiser, veja lá Mas depois que acabou a série Depois que eu acabei de fazer a guitarra do jeito que ela veio Eu quis fazer exatamente como ela veio Eu não queria colocar nada além do que vinha no kit Até pra fazer um review mais apurado, mais correto do que vinha dentro do kit Mas uma vez que eu terminei e tal, vi e tudo bem Aí eu resolvi fazer os upgrades Vamos dizer assim, de sempre, né? Que a gente acaba fazendo a guitarra, tá? Pra melhorar a guitarra Troquei E aí eu troquei muita coisa Refiz o acabamento, tá? Com essa parte de cima Que eu achei que não tava gostando do jeito que tava Agora eu adorei Tô achando ela linda Não sei se vai pegar direito aqui Qualquer coisa eu boto umas fotos Mas eu acho que ela tá muito bonita É... Ela é uma guitarra em ash O corpo em ash O braço em maple Com escala em rosewood Ou algo que lembre rosewood O resto todo eu troquei, basicamente O escudo eu não troquei Mas troquei captador Troquei parte elétrica Troquei ponte Troquei tarraxa Mas basicamente o que podia trocar Eu troquei pra ficar mais legal E eu posso dizer hoje Com toda certeza Que se eu visse essa guitarra numa loja Eu ia ficar com vontade de comprar Porque ela tá muito legal O acabamento dela É mais ou menos Tão fino Quanto o acabamento Daquela telecaster P90 Que eu mostrei Nas minhas guitarras Número 4 Número 5 Só que Essa madeira aqui É mais resistente Esse ash aqui É mais resistente Do que aquele poplar Então aqui Não tem tanto problema Ela não tá amassando fácil Embora o acabamento Seja mais ou menos Do mesmo tipo Aqui não é bitume Aqui é corante E verniz Basicamente Corante e verniz Algumas pessoas Andaram me perguntando Sobre Até aproveitar Sobre Colocar alguma coisa Mais dura por cima Eu mesmo falei sobre isso O que seria Essa alguma coisa Mais dura por cima No meu caso Vendendo em outros países Nunca vi aqui Nunca vi aqui Se alguém souber Por favor Me avise Um pouco mais dura Para evitar Mas essa aqui não está precisando Muito não Por quê? Porque a madeira É mais resistente Do que a outra Ok? Ok? Vamos falar aqui Sobre o que eu coloquei Aqui Então rapidamente Os três captadores São três captadores Da Fender Esse tipo de captador É captador Noiseless Sem ruído Sem aquele ram Tradicional de single coil Não é o tipo de captador Que eu mais gosto Mas eu tinha esse captador Aqui dando sopa Resolvi colocar aqui Para ver como é que ficava Ficou bem Ficou Combinou bem A ponte É uma ponte Em parte Fender Em parte o bloco E tal Em parte Não sei Qual é a marca Do que em si Mas é um pouco melhor De razoável qualidade As tarraxas São as tarraxas Da Condor Que eu comprei Em separado E a Condor Na época Que ela vendia Não sei como é que está agora A Condor Passou por umas Reformulação Meio Meio grande Mas na época Que eu comprei Essas tarraxas A Condor fazia Umas peças Assim Fazia não Acho que não fazia não Acho que eles compravam E revendiam Botavam a marca deles Tem o logo da Condor aqui Muito resistente Estilo padrão De tarraxa goto E tal Vou mostrar Mas tem o logo Não sei se vai dar pra ver Mas tem o logozinho Da Condor Em cada uma delas No fim Ela ficou Eu diria Que ela está Com uma qualidade Muito boa A única coisa Que eu não sei Assim Se vai durar muito tempo São os trastes Porque os trastes Foram os trastes Que vieram com o braço E eu não sei Assim Até agora Não me deram Nenhum trabalho Não tem nada de errado Tão bonitos Mas eu não sei Se eles vão ser Muito duráveis Se for o caso De gastar rápido Que até agora Não aconteceu Mas se acontecer Aí eu vou tirar Esses trastes aqui E colocar trastes Diferentes Mais resistentes Provavelmente Trastes de enox Não sei Mas isso é pro futuro Agora não Tá precisando A ligação dela Aqui é padrão Ligação de extrato Padrão Vamos ver um pouquinho Da alavanca Como é que tá Essa alavanca Bacana Tá com um funcionamento Bom Vocês viram Que não fez barulho Não fez crack Não pegou Em momento algum De fazer Crack Crack Degrau Perfeita Eu deixei Com a Regulagem Mais ou menos Padrão Da Fender Tem um vídeo Meu sobre Regulagem Pra quem não viu E isso quer dizer Que quando você Puxa a alavanca Ela Puxa as cordas Ao invés De estar colada Aqui No corpo Então ela puxa Um pouquinho E também solta um pouquinho Eu tô puxando Se ela tivesse colada no corpo não dava pra fazer isso Obviamente também pra baixo Pra fazer a alavanca pra baixo Então a alavanca tá legal Deve ter desafinado tudo Forsei brabo aqui Bom, vamos lá Eu tirei a alavanca, porque eu não vou usar mais agora Realmente às vezes você abusar da alavanca Pode dar uma desafinadinha, como deu Som do braço Braço e meio Sol meio Meio e ponte Eu gosto desse som Fica... É bom pra fazer uma base funkeada E só o... Só ponte Já não gosto tanto Só ponte de extrato Eu já não gosto tanto Vamos lá E aí Se inscreva. Tem seus usos, né? Mas... Sei lá. Enfim. Vamos dar uma vida agora com um pouquinho de distorção. Braço. 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 A CIDADE NO BRASIL Meio e ponte Dá pra ver que ele manteve a mesma característica do sem distorção, naquele som mais um quarkzinho E só ponte, que eu desconfio que vai ficar meio ruimzinho Pra solo, né, ainda acho que vai, né Tudo depende da equalização e como isso aqui vai encaixar no resto da mix e tal, né Com o resto da banda, né, com os outros instrumentos Mas eu já falei e vou repetir Eu sempre prefiro com distorção em extrato posição 2 e 4 Pra dar um pouco do efeito do humbucker, que é o que eu prefiro com distorção É isso, infelizmente acabou a série das minhas guitarras montadas Porque essa era a última que eu tinha pra mostrar Foram 5, quem não viu, dá uma olhada no playlist aí Quem perdeu algumas, foram 5 que eu mostrei E pra cada uma eu fiz 5, pra cada uma eu fiz um clipe Um videoclipe com uma música, com um cover, né Então são 10 vídeos numa playlist das minhas guitarras Quem não viu aí, quem perdeu algum episódio Vale a pena, porque eu acho que ficou bem completa a história das minhas guitarras Pra aqueles que sempre insistiram tanto Mostra a guitarra, mostra a guitarra, mostra a guitarra Mostrei, mostrei as 5 guitarras que eu montei Ah, você me mostrou se você comprou de loja Sim, eu... Guitarra de loja Guitarra pronta, né, você vai lá e compra Não é tão legal quanto uma guitarra que você monta Assim, não é, de verdade, não é Depois que você passa um tempo mexendo Fazendo, fuçando Sabe, tendo que solucionar problemas E acertar detalhes Porque nunca vem perfeito só pra você encaixar Você faz o acabamento que você quer No tom que você quer, na cor que você quer Sabe, fica de um jeito que dificilmente uma guitarra de loja vai te... O prazer que uma guitarra de loja vai te proporcionar Não vai chegar nisso aqui, não vai Isso aqui é meio que a tua cara, né Você faz do jeitinho que você quer Ah, não, mas, pô, mas nem todo mundo sabe fazer Sim, nem todo mundo sabe fazer Mas aí você... Uma possibilidade é você recorrer a um luthier Você pede, né, vai sair caro? Dependendo das circunstâncias, vai sair meio caro sim, mas... Assim, guitarra é uma coisa que você vai usar o resto da vida, né Você tem guitarra... Eu tenho a minha guitarra mais antiga aqui É de... O ano dela é 1987 E eu estou com ela ainda É um negócio que você vai usar por décadas Então você... Se você colocar na balança Não é algo tão caro assim, né Mas é claro que cada um Sabe aí de si, sabe das suas possibilidades Das suas finanças, né Mas o que eu digo é Você ter uma guitarra que você montou Ou que você pediu pra um luthier montar Do jeito que você gosta Do jeito que você quer É mais interessante É mais prazeroso do que você ir lá Pegar uma guitarra numa loja e comprar Com a minha opinião Ninguém precisa concordar Mas é isso Essas foram as minhas guitarras montadas Se alguém tiver alguma dúvida Por favor, coloque aí A sua pergunta nos comentários Até a próxima Aquele abraço Tchau 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 Tchau